Será que eles vão vindo? Será? Ai, eu não sei. Eu acho que eles estão aí. Ai, vamos dar uma espiadinha, porque quem sabe eles já estão aqui e vão vindo de óbvio. Óbvio. Peraí, vamos espiar. Ai, amor, aquele casal, aquele casal, meu Deus. Caramba. Já tem 30 anos de casado. Óbvio que eles vão vindo, óbvio. Óbvio. Ah, certeza. E olha ali, o casalzinho novo do GV. Começaram a namorar agora. Que lindo. Olha, mas olha, se começando agora, ou quem já está casado há tempo, precisa sempre aprender como se relacionar, né? E aí, para isso, vai acontecer uma surpresa. Isso. Está vindo aí a Big House, o casarão. É isso aí, dia 13 de abril, às 15 horas, aqui no Campos de Capoeiras. Isso, gente. A Igreja Nova Aliança preparou esse evento para você. Você não pode perder, viu? Quer aprender sobre relacionamento? Relacionamento requer dedicação. Então, venha e faça o seu melhor. É isso aí. Valeu. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.